Olá pessoal, estamos aqui no barinho com esse bom, pode falar não, o Patrick, tá meio vesgo, parece. Difícil ou fácil? Difícil ou fácil? Difícil ou fácil? Fácil. Porque a gente é ruim pra caramba. Tch, pá. E não vou dar 360 porque no outro vídeo que eu ia dar 360, acabei caindo. Passo aqui, salvo aí, pá, agora melhorou. Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui, pá, aqui. Aperta ali no botão. Pium, pium, pium. Passo aqui. Pium, 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 pium. Pium, 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 piume, pium. Morrei. Prenda da frente. Apeninhas da cabeça de vento fica na frente. e eu quero um pouco de sair a noite seria que ele corre 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 então eu tô indo do mato é um meu Deus cair é isso céu morrer aqui aí ó eu nem me sento nem a capela ter caído e ele vai cair ainda paciante oi quase oi 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 a porta que passar o cara para o menino chapéu eu não queria ver se dá para passar a lenda e eu o nome do dc ri fica sudo fica sudo água viva por que água viva se ela nem tá viva então se ela morrer então vai ser uma água viva morta água viva não água viva não morta viva morta água 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 morta o que eu tô falando água morta o que isso tem a ver com água morta água 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 e o 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 a a parede o o o o meu 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 eu estou ouvindo o som não sei como se eu desligo o negócio gráficos bons de jogo e tudo 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 é não vai aqui 30 30 atento 30 60 o 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 ninja morrer a caramba ficou voando e o que eu não e o meu 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 dia de dia e e aí e aqui aí a lei me pula bem alto vai aqui na batata um ano por luz sem calça de novo e hoje eu nem vi o Bob Esponja o melhor amigo ah, vi sim até morri por ele vem cá, vem pro fight vem não, vem não, fica aí, fica aí não quer matar, ó olha vamos na cara, vamos logo na cara aí pra ficar esperto como é que eu tô perdendo vida meu Deus do céu morre 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 morre, coisa ruim eu quero a liberdade liberdade, a liberdade só depois existe o que faz liberdade está próximo ui liberdade tô aqui dando tudo naquela escada ali de areia areia também é amarela amarela passei uma areia herrinha dararão dararão não 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 vou parar não tem que fazer nada eu não vou nem morrer é você e eu morro aqui parado e nós basta a cabeça e ele vai pegar o escado para ver se os coisos coisas tchau por assim aqui e vai lá eu caio porque eu sou mais vinda lá o patrick sacado de batata oi e nem vou colocar mal um forte e nenhum nenhum oi 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 a liberdade a porta liberdade a porta tem de perder a liberdade ficar com o outro lixão a gente vai tombar por causa dessa pedra é uma só que eu respondi aí o patrick não foi tudo errado e a casa da senha e não tem outro vídeo mas eu entrei um dia por férias linda e esse cara que se seu nome que tá leu oi 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 para mim se tiver que dar meu rede mesmo a pipa para pipa para português que papapá o dinheiro ele é um e estamos aqui passando essa fase linda eu não sei no que mas por e o rio é só só sobe, 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 tá, eu não quero que eu suba, mas tá, pessoal, eu não quero que eu suba, então eu não vou nem existir, ó, quem não quer deixar eu subir, pelo meu bem, mas tá, pessoal, acho que já vou, deixa o like no canal, fui, adiós.